Olá amigos da Ampulheta da História, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Lembrem-se que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Rodando a vinheta! O Segredo que Mantemos Um suspense drama americano, lançado no final do ano passado, 16 de setembro de 2020, com 97 minutos de duração. Dirigido por Yuval Adler, produzido por Lorenzo de Boaventura. Pelo roteiro de Yuval Adler e Ryan Covington. Como protagonistas, Naomi Rapes e Joel Kinamur, Chris Messina. Um bom filme, daqueles que vale muito assistir. Poderia ter sido mais explorado, se tornando excelente. A história se baseia em uma refugiada romena da Segunda Grande Guerra Mundial. De nome, Maja Hyde. Maja vive em uma pacata cidade do subúrbio americano, com seu marido Leris, um americano, e seu filho Patrick. Maja se tratou anos com um psiquiatra, pelos traumas sofridos na guerra. Ela omitia seu passado ao marido, omitia toda a sua vida. O mesmo não sabia de sua origem, sua história. Maja pertencia a uma família romã, família cigana. Avô, pai, mãe, irmãos, todos romani. A Romênia estava em guerra. Entregaram muitos rons ciganos aos nazistas. Os romenos jogaram os ciganos de um lado para o outro. Maja menciona que ser cigana era muito difícil. Sua família era de artesões de cobre, joias e madeira. No momento do ataque russo, os alemães perdendo a guerra, tudo sendo destruído. Alguns ciganos conseguiram fugir, retornando para a Romênia. Achavam ter chegado ao final da guerra vivos. Após tantos sofrimentos, assassinatos, crimes odiondos. Nesta esperança de liberdade, dormiam em um galpão. Um galpão abandonado. Em uma noite, quando soldados nazistas, bêbados da SS, vidrados, acordados há cinco dias com o uso de anfitamina, os encontraram, atirando na maioria que eram mulheres. Fizeram coisas horríveis, como estrupos, agressões. Vamos lembrar que a SS, tropa de proteção nazista, foi a organização genocida responsável pelo assassinato de milhões de vidas. Eram unidades conhecidas como Cabeça da Morte. Maja passa por todas essas barbáries, conseguindo, ao final, fugir. A única do grupo. Deixando para trás sua irmã Miriam, que era como filha para ela. Escondia toda a sua história, por medo do marido, americano, ter algum preconceito sobre sua origem e seu passado na guerra. Pesadelos que perpetuavam, em sua mente, seus sonhos. Um dia, comum como qualquer outro, ela levanta e vai com seu filho Patrick para brincar na praça da cidade. Quando um homem loiro, alto com sua família em lazer, chama a atenção de Maja ao assoviar. Aquele assovio e os olhos do homem lhe trouxeram de imediato a sensação horrível de seu passado sombrio. Ela tem a certeza de se tratar de um ex-soldado da SS. Quinze anos passados vieram imediatamente em sua mente. Todo o seu sofrimento e de seu povo. Maja segue o homem para ter a certeza de que se trata do nazista. O mesmo vivendo bem com sua família, filhos como se nada houvesse feito no passado. Uma nova vida. Dizia se chamar Thomas. Thomas Steinlein. Ser suíço e trabalhador recente na refinaria da cidade. Maja consegue raptá-lo. É um homem grande, alto. Sua pretensão seria matá-lo. Mas não consegue. Levando-o para sua casa. Conta ao marido toda a sua história passada. Alegando ter encontrado um de seus torturadores. Estando no porta-malas do automóvel. Levres fica desesperado. Mas apoia sua esposa. Eles o levam para o sótão. E o mantém refém. Até a certeza de que Thomas se tratava do nazista Karl. Maja pede para ele falar com seu verdadeiro sotaque alemão. E pede que repita palavras que disse na época. Dijalne a Fotsi. Ou seja, vagina cigana. Isso para Maja ter a certeza de ser o homem. Que gritava em seus ouvidos enquanto a estrupava. Ele nega ser Karl a todo o tempo. Dizendo ser Thomas. E que era suíço. Thomas é dado como desaparecido. O vizinho de Maja, chamado Jim. Escuta um grito na madrugada. Sem saber de onde veio o socorro. Chama a polícia no dia seguinte. Maja consegue contornar a situação. Ela se infiltra na casa de Thomas para se tornar amiga de sua esposa, Raquel. Uma judia. Vejam só. Levis começa uma busca em documentações sobre a vida de Thomas. Na documentação, tudo indicava ser suíço. Seria ele realmente o soldado da SS? A aliança que dera a Raquel em união teria sido feita a seu pedido em pleno regime nazista? Ou seria a aliança de bens confiscados, roubados de judeus? Será que Raquel desconhecia a verdadeira história de Thomas? Ou Cal? Ele não menciona seu passado pedindo a Raquel que não tocasse nesse assunto. Que mantesse sigilo absoluto. Maja e Thomas tinham histórias semelhantes? Ambos escondiam quem de fato eram? Festejam o 4 de julho. O dia da independência dos Estados Unidos. O segredo que mantemos é um filme que vale muito assistir. Há muitas surpresas na história. E o final será surpreendente. Solução e final bem interessantes. Um filme que nos apresenta inúmeras, milhões de histórias de vidas interrompidas pela guerra. Quantas magias sofreram na vida real? Assistam o segredo que mantemos. Essa é a nossa dica. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Lembrem-se que cultura, conhecimento, informação, ninguém tira de você. Um forte abraço e cuidem-se. 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 Tchau, tchau.